Fala galera, boa tarde a todos, bem-vindo ao canal de fogo, peço a sua inscrição, peço seu like, corre lá nesse instagram, juninhosalsicha, juninhosalsicha, lá tem até minha foto e tal, que eu vou colocar vocês em grupo de whatsapp com mil alvinegros, mil no grupo de whatsapp, então vá lá e me segue que eu vou colocar vocês em grupo de whatsapp, você nunca mais vai se sentir sozinho. Vamos falar sobre camisa 10, o Botafogo tinha quatro nomes mapeados até ontem para trazer, mas a negociação é mais complexa do que a gente imagina, e não vai ter como ele disputar pré-libertadores porque já fechou a janela, já fechou na verdade o prazo de inscrição para conseguir regularizar para ele estar apto a jogar esses jogos decisivos pela pré-libertadores. Mas o Botafogo ainda quer esse jogador, sabe que contar com o Eduardo nessa função para toda temporada é muito complicado. E muita gente fala, mas o Savarino, Diego, o Savarino ele tem que jogar na melhor posição dele, ali ele pode jogar? Pode, já jogou ali? Já, mas não é a posição dele preferida, não é um jogador que talvez ele tenha falado para o Thiago Nunes que não prefere jogar ali. Então o Botafogo precisa ter esse cara que faz frente com o Eduardo, porque a gente sabe que a temporada do Eduardo, fase final, foi muito ruim. E aí, Diego, mas a capa do Rames aí, o que significa? O Rames hoje não serve mais, não é esse camisa 10 que o Botafogo precisa. E eu falo isso com muita dor, porque eu gostava muito do Rames, gosto muito do Rames, mas a sua parte física hoje já não convém mais. Abraço.